Eu sou o Campo Saúde da URGS. Embora tenha esse nome, acolho prédios e atividades de vários cursos da universidade. Ofereço serviços diversos, abrangendo também áreas como a comunicação, as ciências da informação e a astronomia. Localizado entre as movimentadas avenidas Ipiranga e Protásio Alves, abrigo numa ponta o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um dos maiores e melhores hospitais escola do país. E na outra ponta, o Planetário, um espaço de divulgação e educação científica, aberto ao público em geral e apresenta exposições, sessões de cinema e cursos. Entre essas duas unidades, temos a Faculdade de Medicina, onde também funciona o curso de Nutrição e a Faculdade de Odontologia, juntamente com o curso de Fonoaudiologia. Além delas, funciona nesse campus o Instituto de Psicologia, Serviço Social, Saúde e Comunicação Humana. Próximas dele, a Faculdade de Farmácia e a Escola de Enfermagem, onde se pode cursar também o Bacharelado em Saúde Coletiva. Recentemente, foi inaugurado aqui o novo prédio do ICBS, o Instituto de Ciências Básicas da Saúde. Próximo dele, temos um restaurante universitário, a gráfica e a editora da URGS e o CPD, o Centro de Processamento de Dados. Na Rua São Manuel, temos duas casas de estudantes, uma específica para estudantes indígenas, onde antigamente era a creche da URGS, e outra para estudantes em geral. E do outro lado da rua, na Ramiro Barcelos, temos a Fabico, com seus seis cursos, Arquivologia, Biblioteconomia, Jornalismo, Museologia, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda. Esse é o Campo Saúde, amplo e diversificado como é a universidade, que oferece formação em muitas áreas do conhecimento, que integra cursos, projetos e ações de extensão, pensando sempre na formação de novos profissionais e no bem-estar de toda a sociedade. Legenda Adriana Zanotto